Está começando agora o nosso quadro Economia Empreendedora. Economia Empreendedora. Oferecimento Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Na próxima segunda-feira começa a semana do microempreendedor individual em todo o Brasil. No Piauí vão acontecer mais de 150 atividades online e presenciais em cerca de 70 municípios, de norte a sul do estado. E isso sendo realizado até a sexta-feira, dia 26 de maio. Detalhes sobre esse assunto a gente vai ter a partir de agora ao vivo. Porque estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso parceiro, analista do Sebrae aqui de Bicos, meu amigo Felipe Vieira. Felipe, rapaz, estava com saudade de você. Mais uma vez, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Estamos aí de volta para trazer muitos temas durante esse ano para o pessoal da Bicos e região. Maravilha, rapaz. O Felipe que quase semanalmente estava aqui participando. Quando não era o Felipe, era o meu amigo Manuel. O Neto. Manuel Neto. E a minha amiga que agora fugiu, a Meire. Ô Ana, abraço para você, minha amiga Anamire, referência do Sebrae aqui na região, né? Liderando toda essa equipe. Com certeza, nesse momento, está acompanhando o Jornal de Bicos. Abraço forte, turma. Felipe, mas falando de MEI, a gente sabe a quantidade de pessoas, né? Que a todo momento estão aí querendo empreender, abrir o seu próprio negócio, sendo esse microempreendedor individual. Só que muitas vezes falta qualificação. falta a expertise para dar esse estágio, alavancar a sua empresa, conseguir as metas que você tanto almeja. Falando dessa semana bacana, que já acontece aí há vários anos, o que é que Bicos pode esperar? A gente viu aí que tem 70 cidades que vão contar com essas ações no Piauí, eventos online, presencial. Para quem é de Bicos e região, pode esperar o quê? Aqui na região de Bicos, o Sebrae, Unidade Regional Bicos, vai estar realizando ações em 17 municípios da nossa área de abrangência. São mais de 30 eventos, entre palestras, oficinas, cursos, consultorias, tá? Além dos atendimentos que vão estar sendo realizados, voltados exclusivamente para o MEI. O MEI, ele merece, assim, uma atenção, merece realmente uma semana dedicada a ele por ser o maior público que o Sebrae tem hoje em dia, né? Quando a gente puxa os dados realizados durante os anos, o MEI hoje em dia, que é a porta de entrada para a formalização, ele corresponde a mais da metade do pessoal que a gente atende durante o ano todo. Então, merece essa semana dedicada a ele, a semana do MEI, o Sebrae realiza vários anos. E estamos realizando em parceria com várias outras instituições aqui na região de Bicos, a semana de 2023. Felipe, para quem está em casa nesse momento e está acompanhando o Jornal de Bicos, ainda dá tempo de se inscrever, participar, é vaga limitada, tem que pagar alguma taxa, como é que funciona? As inscrições são gratuitas para todos os eventos, feitas através do site do Sebrae, na Sebrae Piauí. Tem lá o link para todos os eventos que estão cadastrados durante essa semana de 2022 a 2022. Você pode entrar lá, fazer o cadastro seu, escolher qual o que ele vai participar. Tem algumas online, várias presenciais. E estamos trabalhando em parceria com as salas do empreendedor, né? Que o Sebrae tem em parceria com mais de 25, 26 municípios aqui da região de Bicos. Então, estamos envolvendo não apenas a nossa equipe aqui em Bicos, mas salas do empreendedores, bancos. A gente vai mostrar aí a programação que o Sebrae tem aqui na cidade de Bicos. Bancos, a Secretaria de Fazenda também, que tem muito a ver com os microempreendedores. E também o pessoal dos Correios vão estar participando de algumas ações junto com a gente. Falando de programação, o Felipe antecipava para a gente. Gente, você vai conferir agora na sua tela essa programação. Para você que está curioso, a gente tem aqui, logo atrás do Ítalo, a gente vai encontrar aqui essas informações, né, Felipe? Sobre a programação Semana do Microempreendedor Individual. O Felipe vai trazer agora informações para a gente importantes sobre os espaços que vão acontecer, né? O dia, o horário. Eu observo aí, Felipe, que logo no dia 22 já tem evento, logo no início da noite, né? Isso aqui em Picos será realizado a partir da segunda-feira. Todos os eventos aqui vamos realizar no auditório do Auditório Cajuína, na unidade de Picos. Será iniciada com a palestra com a Cefar, com algumas orientações sobre os meios e apresentação de produtos dos Correios. Será dia 22 às 19 horas. No dia 23, vamos continuar com a palestra Principal de Tendência de Consumo, em 2023. No dia 24, a palestra magna com o palestrante conhecido nacionalmente, o Leandro Trajano. Com o título Cuide do Seu Dinheiro e Faça o Seu Negócio Dar Certo. E no dia 25, vamos ter também uma palestra sobre a apresentação dos produtos bancários para os meios. O Cefar também vai entrar com alguma palestra sobre a parte de crédito, de controles financeiros. Maravilha, Felipe. O interessante, quando se fala em tendências, eu vi ali que no dia 23, se eu não me engano, né? É isso. Dia 23 vai ter um espaço voltado para se falar de tendências, né? E é importante você saber a demanda da população. Às vezes você tem interesse de empreender em algo, mas muitas vezes o seu nicho, ou então a sua empresa, ela pode estar localizada onde não existe aquela demanda, né? E principalmente de tendências também, né? É importante você também saber onde é que você está investindo. Se você sente que ali existe um fluxo, um consumo para determinado segmento, para determinado produto, algo que tem uma tendência, que a população está consumindo, procurando, é interessante você ter conhecimento, qualificação a respeito desse assunto. Porque só assim você vai conseguir alcançar as suas metas, né? E metas que vai desde recursos financeiros, mas até mesmo você firmar o nome da sua empresa, do seu segmento. É uma empresa, sim. Ela quando vai começar ou, digamos, está em andamento, vai precisar fazer uma reformulação nas suas estratégias, ela precisa saber como é que está o mercado em que ela está inserido. Então, vamos tratar muito sobre isso aí nessa palestra que vai ser feita aqui em Picos, em mais três municípios da nossa região, né? Então, cada dia essa palestra aí vai ser realizada, até pensando também em, como você falou, né? Ter essa orientação aí, o pessoal que está querendo saber como é que está o mercado, saber o que é que está, não apenas aqui o mercado nacional, né? O mercado aqui na nossa região, mas também o mercado nacional, o mercado internacional, porque as empresas hoje em dia, elas têm que estar ligadas com tudo, né? Com o mundo todo. Então, trazer coisas que são tendências lá fora, não temos aqui. A gente pode também trazer aqui para a nossa região alguns produtos, serviços como que não tem, né? Ainda aqui. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso aí para poder ver o que é que precisa aqui na nossa região, o que é que já é e pode ser aprimorado, né? O que é que já tem, a gente pode acrescentar, pode melhorar. Então, essa palestra trata muito realmente sobre esse tema, sobre esse sentido aí. Felipe, é interessante que assim, a semana do MEI, né? É só um braço de todo esse acompanhamento, essa assessoria que o SEBRAE faz para esses microempreendedores. Então, às vezes você participa de um evento como esse, cinco dias intensos, de muito conhecimento, de nomes renomados no Brasil, trazendo qualificação aqui para o interior do Piauí, para o sertão piauiense. E ali você tem um insight, né? Um estalo que faz com que você volte, procure o SEBRAE num outro momento. Ou então chega lá no Felipe, na Ana Meire e, ô pessoal, eu observei durante a semana, eu tomei conhecimento disso, eu quero me aprofundar, vocês têm alguma assessoria voltada para isso? E acaba que a semana do MEI também é uma porta que se abre para essas pessoas. É, serve nesse sentido também, né? A semana de dizer assim, o SEBRAE está ali para capacitações, para consultorias. Vocês que estão abrindo uma empresa agora, como disse, a porta de entrada para a formalização é o MEI, né? Até por causa da não ter muita burocracia, ser feita rápido. Então, são vários produtos que o SEBRAE tem. Desde que ele abriu ali, ele faz, temos consultorias gratuitas para os que estão formalizando, consultorias online, consultoria de duração de 10 horas, que ele é atendido ali durante um mês, dois meses, né? Então, tem esse intuito aí também de levar essas ações aí durante a semana para eles verem o que é que o SEBRAE tem, o que é que eles podem usufruir dos nossos serviços aí, não apenas na semana do MEI, mas também durante todo o ano, quando precisarem, só entrar em contato comigo, com a equipe nossa do SEBRAE, todinha de picos, do Piauí, que estamos sempre disponíveis. Maravilha. Felipe, só para reforçar, inscrições, a população, nesse momento, você microempreendedor, que já é MEI, ou então você que decide, está pensando, amadurecendo a ideia de, quem sabe, abrir a sua empresa, o seu próprio negócio, não deixe de participar da semana do microempreendedor individual, que a população vai conseguir fazer essa inscrição de forma online, né, Felipe? Informa online no site pi.sebrae.com.br, lá tem um link para todos os eventos, já de fazer a inscrição antecipadamente e participar de todos eles. Maravilha. E o evento acontece no próprio auditório do SEBRAE aqui em Picos, né? Auditório Cajuína, do SEBRAE Picos, na rua Marcos Parente. Marcos Parente, no centro de Picos. Conversamos com o Felipe Vieira, analista do SEBRAE aqui de Picos, trazendo detalhes para a gente sobre a semana do microempreendedor individual. Felipe, obrigado pela participação e não demora em voltar aqui, não. Me chame. Bom te abraço, Felipe.